Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tupperware, no grupo maravilhoso aqui de Bertioga. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês quatro diquinhas do que você pode colocar dentro da case pra viagem, tá bom? Que está agora no vitrine 6 da Tupperware, tá? Tem essa decoração linda, tá bom? E tá num preço, assim, super maravilhoso. Sei que esse vídeo aqui nós estamos gravando aqui já a última semana, pela última semana do vitrine 6 pra mim. E aí eu sei que já vai estar bem perto do dia dos namorados, mas você pode usar essa dica pra outras datas comemorativas ou só presente pra dar pra qualquer pessoa. Mas antes de tudo eu quero convidar vocês, se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu vou lançar aqui no canal, tá bom? Então curtir e comentar aqui embaixo o que vocês acharam da dica ou se você tem alguma outra dica diferente, comentem aqui que eu quero saber e vamos pro vídeo. Então vamos lá pro vídeo, gente. Ó, aqui é a nossa case. Pra abrir eu aperto aqui e abro, tá? Eu vou começar falando alguns itens aqui, por exemplo, documento de remédio. Vou colocar aqui, ó, documento, remédio pra você levar dentro da bolsa, que tem pouco, né? Mas você pode usar só pra remédio, só pra documento. Então eu encaixei aqui, ó, apertei e fechei, tá? Ó, opa! Fechei, tá? Então aqui é essa super dica. Também, se você quiser, você pode colocar carregador portátil, um URG ou qualquer outro documento que você queira, fone de ouvido e carregador. Posso organizar aqui dentro. E ainda posso até dar uma dicasinha, você pode até colocar um prendedorzinho de cabelo. Então eu vou colocar aqui, aqui eu já baguncei tudo, porque eu sou bem dessas mesmo. Encaixei aqui, ó, pra você levar dentro da sua bolsa ou até dentro da mala mesmo, tá? Olha que legal! Você pode encaixar e colocar aqui dentro, não fica bagunçado nem da bolsa. Também, vou colocar aqui ao lado. Você pode usar o quê? Com um desodorante, um creminho para suas mãos, pra hidratar, um álcool em gel, que nesse momento aqui a gente precisa bastante de álcool em gel, né, gente? Ó, um batonzinho. E aí você pode colocar até um rímel, você pode colocar um trio de sombras, né? Aqui, ó, uma paletinha de sombras. Fechei, olha que legal, cabe tudo aqui dentro. Você pode dar também junto com uma Eco Tupper, olha que legal, fica um kitzinho pra mulher. Se for pra homem, você pode usar, dar com uma Eco Tupper. Essas cores aqui são do Vitrine 6, são meramente ilustrativas, mas vocês podem aí abusar do que vocês quiserem. Dá até pra colocar absorvente também, fica bem legal. É assim, gente, isso aqui é só algumas ideias que a gente tem, trouxe pra vocês, mas vocês podem colocar outras coisas também. Por exemplo, se você for dar para um homem, você pode dar uma delcolônia masculina e um desodorante. Ó, você encaixa aqui, tá? E o álcool em gel também, né, gente? Porque o homem também precisa cuidar das mãos, ainda mais nesses momentos, ó. Fechei, olha que legal. Tudo guardadinho. Posso colocar junto da Eco Tupper e dá. Pode carregar dentro da mochila, de onde quiser, gente. Então, essas daqui foram algumas das nossas dicas, tá? Vocês podem colocar lanche aqui também, pra alguém achar que é documento, alguma coisa que você abrir, vai estar com seu chocolate. E que pensa que é fecheado de chocolate, gente. Eu amaria. E tem uma dica também, que a gente usa aqui em casa, não é essa, né, mas nós usamos, que é essa aqui, ó. Olha o que nós guardamos aqui dentro. Minha mãe guarda lápis de cor, canetinha, corretivo. Olha que legal que ela guarda aqui dentro. E essa também é uma dica do que você pode usar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho, mas só uma forma de demonstrar. Porque às vezes a gente vê um produto no vitrine e a gente não tem nem ideia do que a gente pode usar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Deixe seu like, seu comentário. Se quiser comprar comigo esse produto aqui, tá bom? É só entrar em contato comigo pelo número 13, 981440040, que será um prazer te ter como minha cliente. Se você quiser comprar esses produtos também com 26,5% de desconto, ser uma consultora ou um consultor Tupperware, quiser ser do meu grupo, se for de virtual ou algum lugar aqui próximo, é só entrar em contato comigo também. E deixem aqui, gente, ideias do que vocês usariam, como vocês usariam, tá bom? Compartilhem com seus amigos e clientes. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!